João Carreiro No tempo que eu fui carreiro, muita figura eu fazia Com doze juntas de boi, cabeçalha em pé aguina João Carreiro era falado, conhecido em demasia Quando ele entrava na vila, o povo todo sabia Com as doze juntas de boi, caminhava sossegado O carro de João Carreiro tinha um canto apaixonado Distância de meia légua, quando subiu o cerrado Os dois com o carrancedor fazem um dueto chorado Parelha de cabeçalho, beija-flor e muzambino Parelha de boi de guia, fortaleza e caboclinho Na subida caminhava, riachão e riachino Vamos embora, sereiro, parelha de passarinho No riacho da Graúna, quando meu carro parava Os olhos de uma cabocla, meu coração colocava Na volta lá da cidade, de novo por lá passava Os olhos dessa marvada, de novo me provocava E assim fiquei um tempão, cinco meses, fiquei um assim E eu com receio dela e ela com medo de mim Um dia criei coragem, falei com ela por fim Essa cabocla chamava Corina, flor do alecrim O alecrim não tem espinho e é danado pra cheirar E mesmo não tendo espinho, o alecrim pode magoar Corina, flor do alecrim, só soube me judiar Me prometeu mil aventuras e só me trouxe pelar Só tive um amor na vida, a tristeza me veio dar Fiquei velho aperreado, já não posso carrear Eu já contei minha história, antes de outro contar Onde meu carro passou, ficou o rastro por sinal Onde meu carro passou, ficou o rastro por sinal E aí Amém. Já vem do tempo do vovô O gosto pelo vaquejar Desejos de ouvir distante Choros de berrante no estradão passado Enquanto descansava o gado Fazia o fogo pra esquentar Em volta todos os peões A sussurrar canções em noites de luar Meu pai aprendeu seguindo Meu acordeiro sertão E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações Sinais eu encontrei no chão No tempo que bem longe vai Vem dos anos percorridos Até meus ouvidos Gritos de meu pai No galho seco e torto eu vi A forma que o berrango te tem Parece que o tempo parou Onde meu pai ficou Ele ficou também Meu pai aprendeu seguindo Meu acordeiro sertão E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações E hoje sigo os mesmos passos Que sou pedaço de três gerações Veirando estradas nos sertões Prestaram só alguns sinais E hoje sigo os mesmos passos E hoje digam novos parим respostos Que são pedaços de três gerações E hoje sigo os mesmos passos No cattle dia É que a bolsa consegue ter metal Fim de três gerações E ontem eu vejo um lado Até que pros pedaço de dois gerações Um tiros plasão que vão subver Cruz pra trás E hoje sigo os mesmos passos porque sou pedaço de três gerações E hoje sigo os mesmos passos porque sou pedaço de três gerações O João de Barro, pra ser feliz como eu Certo dia resolveu arranjar uma companheira No vai e vem, com o barro da biquinha Ele fez sua casinha lá no galho da paineira Toda manhã o pedreiro da floresta Cantava fazendo festa pra aquela que tanto amava Mas quando ele ia buscar o raminho Para construir seu ninho, seu amor lhe enganava Mas neste mundo o mal feito é descoberto João de Barro viu de perto sua esperança perdida Cego de dor, tranco a porta da morada Deixando na sua amada presa pro resto da vida E semelhança entre o nosso fadário Só que eu fiz o contrário do que o João de Barro fez Nosso Senhor me deu força nessa hora A ingrata eu pus pra fora Onde anda eu não sei E semelhança entre o nosso fadário Onde eu não sei Tenho um cavalo preto Por nome de Ventania Um laço de doze braças No couro de uma novilha Tenho um cachorro bragado Que é pra minha companhia Sou um caboclo folgado Ai, eu não tenho família No lombo do meu cavalo Eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pro outro Eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão Me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido Por esse Brasil inteiro Tenho uma capa gaúcha Que eu troquei com boi carreiro Tenho dois pelegos grandes Que é por alã de carneiro Um me serve de colchão De outra cidade Depois de amanhã Eu vencendo Quero estar em piedade Deus me deu esse destino E muita felicidade Quando eu passo com o meu pingo Deixo um rastro de saudade O homem quando filho Deve lapidar o próprio destino Iluminando seus caminhos Com as verdades que aprendeu no lar Porque querer bem Porque querer bem a um filho Porque querer bem a um filho Não significa obrigá-lo a viver Com nossas verdades Querer bem um filho Significa ajudá-lo a crescer Ajudá-lo a crescer Sem nossas mentiras Das roupas velhas Das roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa E uma bomba chaleidesse Queria boine alpargatas E um cachorro companheiro Pra me ajudar Botar vacas No meu petiço sorrero Ei, de ter uma tabuada E o meu livro queres ler Vou aprender a fazer contas E algum bilhete escrever Pra que a filha do seu vento saiba Que ela é meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero gaita de oito bais Pra ver o ronco que sai Botas feitiço do alegre do alegre do alegre do ca Lenço vermelho e guaiaca Compradas lá no Uruguai Pra que me digam quando eu passe Saiu igualzito ao pai Pra que me digam quando eu passe Saiu igualzito ao pai E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Deste rancho onde eu nasci Nem me desperte tão cedo Do meu sonho de guri E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui Tá vendo aquele edifício moço Ajudei a levantar Lá eu quase me arrebento Usa mais a vencimento Ajudei a rebocar Hoje depois dele pronto Olha pra cima e fico tonto Mas me chega o cidadão E me diz desconfiado Tu tá aí admirado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Da vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu não posso olhar o prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço Eu também trabalhei lá Era um tempo de aflição Era um quadro condução Duas pra ir, duas pra voltar Minha filha inocente Veio pra mim toda contente Vai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que que eu deixei o norte Eu me pus a me dizer A seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja moço Onde o padre diz amém Usa o sino e o badalo Enche minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá sim valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixa me trontar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Tá vendo aquela igreja moço Lá vai a boiada Atingindo a estrada Fazendo poeira no chapadão Boiadeiro alegre cantando Seu gago tocando lá no sertão Na garupa um laço certeiro Fiel companheiro de profissão E vai, a boiada vai Vai, rei bom Chicote estalando a noite chegando Viola afinada, canção e luar Boiadeiro, seu lema é trabalho Galopando o bairro, o sertão é seu lar A andança é festa, alegre e tristeza Sem luxo e riqueza Mas tão popular E vai, a boiada vai Vai, rei bom Estrada sem fim Estrada sem fim, distância e saudade O homem é valente e sem vaidade O tempo passou, boiadeiro cansou O seu gado deixou até os mocidade Seu coração duro e o amor que é puro Envelheceu e ele não conheceu E vai, a boiada vai Vai, rei bom Lá vai a boiada atingindo a estrada Fazendo poeira no chapadão Boiadeiro alegre cantando Seu gado tocando lá no sertão Na garoupa um laço certeiro Fiel companheiro de profissão E vai, a boiada vai Vai, sem eu Vai, rei bom Vai, rei bom Vai, sem eu Me perguntaram se eu sou gaúcho Vista na cara, reparei o meu jeito Sou do Rio Grande lá de Passo Fundo Trato todo mundo com muito respeito Mas se alguém me pisar no pala Meu revolve falha e o buchichu está feito Mas se alguém me pisar no pala Meu revolve falha e o buchichu está feito Gaúcho de Passo Fundo não dobra a esquerda Terra boa Terra boa Lugar de homem valente Terra de moça bonita Me perguntaram qual era a razão Eu ter orgulho em ser Passo Fundense Eu respondi sou da terra do trigo Tenho um povo amigo e quando luta vence É um pedaço do Rio Grande amado Orgulha o estado e o povo Rio Grandense É um pedaço do Rio Grande amado Orgulha o estado e o povo Rio Grandense Já respondi a perguntar seu moço Me dá licença vou ensilhar o cavalo Brasil afora atravessei o estado Trotando apressado e alguém tirando o carro Pra ver as prendas mais lindas do mundo Chego em Passo Fundo no cantar do galho Pra ver as prendas mais lindas do mundo Chego em Passo Fundo no cantar do galho Vamos dar um viva pra Passo Fundo pessoal Viva! Agarrei minha mochila Minha viola caipira Carreguei comigo pra espantar a dor Embarquei num carrossel Um valente menestrão Um misto de hipoleta e desgravador Em busca de um paraíso Onde não fosse preciso matar nem morrer Para sobreviver Onde criança não passasse fome Onde o homem não matasse o homem Eu caminhava pra um lugar que nem sei dizer A viagem eu segui Eu cantava Eu cantava, eu sorria Eu sorria A felicidade me acompanhou Com amor e com carinho Eu seguia pra um cantinho O mais lindo do mundo Onde o céu é mais azul Onde a natureza canta e a paz campeia sobre aquele chão Meu amor me abraçava Meu amor me abraçava E sem querer eu acordava Pois eu sonhava que voltava lá pro meu sertão Eu sonhei Oh, eu sonhei Naquele lugar bonito Eu era um rei Naquele lugar bonito Eu era um rei Naquele lugar bonito Eu era um rei Foi mesmo um toro de pranto Que por você derramei Formou um rio de lágrimas Onde quase me afoguei E você sem piedade Sorria do meu fracasso Zombava da minha derrota Com outro amor em seus braços Um toro de pranto Chorei por você Molhei, fronho e travesseiro E você nem quis saber Um toro de pranto Chorei por você Molhei, fronho e travesseiro E você nem quis saber Agora eu estou cantando Pra esquecer que chorei E tenho muita certeza Que um dia te esquecerei Em algum lugar do mundo Deve haver alguém pra mim Só assim serei feliz E minhas lágrimas terão fim Um toro de pranto Um toro de pranto Chorei por você Molhei, fronho e travesseiro E você nem quis saber Um toro de pranto Chorei por você Molhei, fronho e travesseiro E você nem quis saber E você nem quis saber E você nem quis saber Amorado, apaixonado Essa música penetra no meu peito amargurado Faz lembrar o Paraguai, essa boa terra irmã Faz lembrar Porto Esperança, faz lembrar Ponta Porã Faz lembrar Porto Esperança, faz lembrar Ponta Porã Meu prazer seria ouvir, rasqueado a vida inteira Faz lembrar as noites lindas que eu passei lá na fronteira Lembro então Porto Murtim, bela veste por um bar Três lagoas, campo grande, aqui da UAM e Cuiabá Três lagoas, campo grande, aqui da UAM e Cuiabá Chego até ficar maluco com o rasqueado apaixonado Essa música penetra no meu peito amargurado Faz lembrar o Paraguai, essa boa terra irmã Faz lembrar Porto Esperança, faz lembrar Ponta Porã Meu prazer seria ouvir, rasqueado a vida inteira Faz lembrar as noites lindas que eu passei lá na fronteira Lembro então Porto Murtim, bela veste por um bar Três lagoas, campo grande, aqui da UAM e Cuiabá Três lagoas, campo grande, aqui da UAM e Cuiabá Três lagoas, campo grande, aqui da UAM e Cuiabá keinen lembrar o sa則io Três lagoas, campo grande, aqui da UAM e Cuiabá